Para cuidar da sua saúde, é sempre bom ter em quem confiar. Por isso, faça como eu. Use os medicamentos EMS, a maior farmacêutica do Brasil. Há quase 60 anos, a EMS está ao lado de cientistas, investindo para desenvolver os mais inovadores medicamentos que cuidam da sua saúde. Então, na hora de escolher, peça Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Sua saúde merece.